Olá, empreendedores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre o bem, certo? Que é uma informação muito, muito relevante para a gente. A gente tem a medida provisória 1046 de 27 de abril de 2021. No primeiro vídeo eu falei sobre tudo que a gente vai poder ter de possibilidade dentro das questões trabalhistas para aplicar na questão do bem. E agora nós vamos falar da concessão de férias. Inclusive, no primeiro eu falei sobre teletrabalho, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Você pode ver também, tá certo? Nesse vídeo agora, nós vamos tratar da questão da concessão de férias. Deixa eu ver se eu já estou com conteúdo aqui. Já estou com conteúdo aqui. Nós vamos falar o que o bem em 2021, essa medida provisória, traz aí relacionada à antecipação de férias individuais e férias coletivas, tá certo? Então vamos lá. O empregador vai poder informar o empregado até 48 horas, né? Até 48 horas. Tá aqui, ó. 48 horas. Por escrito ou para o meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, né? Com a indicação do período do gozo do empregado, né? O período que você vai gozar de férias. Então você pode, você deve, como empregador, fazer essa comunicação em até 48 horas, tá certo? No parágrafo primeiro aqui, trata o seguinte. As férias antecipadas nos termos desse dispositivo, ou seja, da forma que você vai, você tem aí o artigo 5º, né? Que fala dessa antecipação de férias. A gente tem aqui o inciso primeiro que fala o seguinte, ó. Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. Ou seja, você não vai poder considerar férias se você der um valor, um dias, né? Dias, tempo, inferior a 5 dias corridos. Poderão ser concedidas também por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativos não tenha transcorridos. Quer dizer o quê? Quer dizer que se mesmo que você tenha um mês, dois meses, seis meses de empresa, se o empregador decidir dar férias, ele pode sim fazer antecipação dessas férias, tá certo? Outro ponto importante. Empregado e empregador poderão, adicionalmente, negociar a antecipação dos períodos futuros de férias por meio de um acordo individual escrito. Então poderão, tá certo? Eu tenho um ato do empregador que tenha possibilidade e vocês também podem fazer um acordo entre as duas partes. individual por escrito, tá certo? Os trabalhadores que pertenceram ao grupo de risco, né? Serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivas nos termos de positivo desse artigo, do CAPT, né? Ou seja, se você tem funcionários que estão no grupo de risco, eles são prioritariamente, né? Eles vão precisar ter o direito do gozo de férias, seja individuais, seja coletiva, tá certo? O empregador também poderá, durante o prazo previsto no artigo 1, que fala lá dos 120 dias, que é a medida provisória, que pode ser prorrogada por um ato executivo por mais de 120 dias, suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área da saúde ou daqueles que dependem de função essenciais, por meio de comunicação formal ao trabalhador, por escritor ou profissionalmente por meio eletrônico, com antecedência de 48 horas. Quer dizer que, se você está em alguma atividade que é considerada prioritária e você entrar de férias, o empregador poderá te convocar no período de 48 horas para você poder voltar ao trabalho, tá certo? O adicional de um terço relativo às férias concedidas durante esse período, que trata aí os 120 dias, todas as férias que estarão dentro do prazo abarcado aí pela medida provisória, poderá ser pago após a sua concessão, a critério do empregador, até a data que é devida a gratificação natalina. Isso quer dizer que, olha só, o adicional de um terço, então um terço de férias, poderá ser pago até o décimo terceiro. Isso o empregador pode decidir. Se ele não tiver caixa, ele pode pagar até lá. Isso não quer dizer que ele vai ter que pagar no Natal, no décimo terceiro. Ele pode pagar antes, tá? E só tem esse prazo aí até lá para poder fazer o pagamento, tá certo? Artigo 8º aqui. A concessão de férias de um terço do período de férias de que se trata esse capto em abono pecuniário. A conversão, desculpa, a conversão de um terço de férias dependerá da anuência do empregador. Hipótese em que o pagamento poderá ser efetuado até a data que trata do artigo 7, que seria até o final do período lá do Natal, onde é pago o décimo terceiro. Agora, o que você tem que pensar nisso daqui? A conversão, então, de um terço, ou seja, dez dias de férias que poderiam ser negociadas, elas podem, ela vai depender da anuência do empregador. Aqui está até dizendo da anuência do empregador. Então, entende-se que o empregador poderia determinar, de repente, a compra desses dez dias nesse momento, mas que poderia ser pago apenas no décimo terceiro, tá certo? Vamos seguir um pouquinho aqui. Artigo 9. O pagamento da remuneração de férias concedidas, em razão de tudo que nós estamos passando, ela poderá ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se você entrou de férias no dia 5, por exemplo, de abril, vamos pegar maio, você entrou de férias no dia 5 de maio, a empresa tem até o quinto dia útil de abril, tá certo? É efetuado até o último quinto dia útil, então o último, o quinto dia útil do próximo mês, então se nós estamos em maio, junho, então se você saiu 5 de maio, até 5 de junho, a empresa pode fazer o pagamento dessas férias, tá certo? Lembrando que um terço pode ser pago até o décimo terceiro e as férias até o quinto dia útil do mês seguinte, tá certo? Na hipótese da rescisão de contrato de trabalho, os valores de férias individuais e coletivos, os férias ainda não adimplidos serão pagos juntamente com as verbas rescisórias ou devidas, seja aquele que ainda não foram executados, tá certo? Para fundo, as férias antecipadas ou gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas as verbas rescisórias devido ao empregado no caso de pedido de demissão. Isso quer dizer que, antigamente, fora essa medida provisória, se você antecipasse por algum motivo as férias, você não poderia descontar as férias do empregado no momento da rescisão. A medida provisória traz a possibilidade de você poder fazer esse desconto, tá certo? Tá claro para você? Depois coloca aí nos comentários suas dúvidas para a gente poder gravar mais vídeos esclarecendo para vocês, tá certo? O empregador poderá, a seu critério, durante o prazo de 120 dias, que é da medida provisória, conceder férias coletivas a todos os empregados ou setores da empresa e deverá notificar o conjunto de empregados afetados por escrito ou por meio netônico com antecedência mínima de 48 horas, hipótese em que não se aplique com os limites máximos de períodos anuais e limites mínimos de dias corridos previstos na consolidação do trabalho. Isso quer dizer que nós temos critérios próprios aqui para que você possa conceder essas férias coletivas, tá certo? Fica aqui uma parte importante também das férias coletivas. Fica dispensada a comunicação prévia ao local do Ministério da Economia e Comunicação, aos sindicatos representativos da categoria profissional de que se trata. Então, o que acontece? É o artigo 139 da CLT. Isso quer dizer que você fica dispensado em caso de você optar por dar as férias coletivas ou para os seus empregados de ter que comunicar sindicato e Ministério do Trabalho, tá certo? Eu acho que a gente passou aqui nessa questão de férias... Deixa eu voltar aqui... Eu acho que a gente, então, passou por todas as questões voltadas à antecipação de férias individuais e a gente volta logo no próximo vídeo falando sobre mais coisas. Eu vou pedir para vocês deixar o like, que para a gente é muito importante, tá certo? E compartilhar esse conteúdo que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. E aí E aí